Música Hoje, somos convidados a refletir sobre o encontro dos discípulos com o Cristo e as palavras de Jesus a Tomé. Este relato nos traz lições poderosas sobre fé, perdão e a presença contínua de Deus em nossas vidas. Imaginem a cena. Os discípulos estavam reunidos, trancados em uma casa, cheios de medo e incerteza após a crucificação de Jesus. De repente, Ele aparece no meio deles e lhes oferece a paz. Jesus não entra batendo a porta. Ele simplesmente está lá, no meio do medo e da escuridão. Trazendo luz e consolo. Quantas vezes também nós encontramos trancados em nossas próprias casas emocionais. Afastados pelo medo, pela dúvida ou pela culpa. No entanto, Jesus nos mostra onde estamos, nos trazendo paz e amor, mesmo quando não o buscamos. Ele nos oferece sua paz e nos convida a viver em comunhão com Ele. A história de Tomé também nos lembra da importância da fé e da abertura para a experiência de Deus. Tomé representa aqueles que precisam ver para crer. Ele queria provas tangíveis da ressurreição de Cristo. E somente quando recebeu essas provas, ele acreditou plenamente. No entanto, Jesus nos diz que há uma bem-aventurança especial para aqueles que acreditam sem ver. A fé verdadeira vai além da necessidade de evidências físicas. É um ato de confiança profunda no poder de Deus. Além disso, Jesus confia aos discípulos o poder do perdão. Ele lhes concede o Espírito Santo e a autoridade para perdoar os pecados. Esta é uma responsabilidade tremenda e uma demonstração de amor incondicional de Deus para nós. Ele nos chama a perdoar como fomos perdoados. A mostrar misericórdia e compaixão a todos que encontramos em nossas vidas. Meus irmãos e irmãs, que possamos nos inspirar na fé dos discípulos e na honestidade de Tomé. Que possamos buscar a presença de Deus em nossas vidas, mesmo quando estivermos trancados no medo ou na dúvida. Que possamos receber o Espírito Santo e viver como testemunhas do amor e do perdão de Deus em nosso mundo. Que a fé nos sustente, o perdão nos liberte e o amor nos guie em todas as nossas jornadas. E que, como Tomé, possamos proclamar com convicção, meu Senhor e meu Deus. Que assim seja. Amém. Amém.